O comitê formado para criar soluções para os problemas causados pelo rompimento da barragem Mariana, Minas Gerais, quer ações emergenciais sejam tomadas antes do início do período de chuvas na região. O tema foi discutido hoje aqui em Brasília. Participaram da reunião representantes dos estados e municípios afetados pelo rompimento da barragem Mariana, das famílias atingidas pela lama e das etnias indígenas que vivem ao longo do Rio Doce. O ministro do Meio Ambiente disse que as medidas para minimizar os efeitos do desastre são prioridade nas ações do Ministério. Fiz questão de, no meu primeiro dia de trabalho, ir à Mariana, ir no local, visitar o local da tragédia, para com isso dar, digamos assim, uma sinalização de que isso era uma prioridade absoluta do Ministério. Não somente verificarmos e tirarmos os exemplos e as lições dessa tragédia para que elas não ocorram nunca mais no nosso país e no mundo, mas também fazer com que a legislação ambiental seja rigorosamente cumprida no seu escopo. Fabiano é o cacique da aldeia Caieiras Velhas da etnia Tupiniquim, no município de Aracruz, no Espírito Santo. A cidade fica na parte do litoral afetado pela lama. Ele conta que, desde então, os 1.200 indígenas passam por dificuldades. Nós lá dependemos muito de venda de artesanato. O nosso povo depende do rio Piraqueçu, onde foi impactado, onde hoje tem grande mortandade de peixe. Tinha aqui de lá que nós tiramos o sustento. O Comitê Interfederativo quer que as ações consideradas emergenciais sejam finalizadas pela Samarco antes do início do período chuvoso, por volta do mês de outubro. Na reunião desta terça-feira, o grupo determinou um prazo de 10 dias para que a empresa apresente o detalhamento das medidas que serão tomadas antes do início das chuvas para conter os resíduos, evitar novos desastres e melhorar a qualidade da água nos rios atingidos pela lama.